Estão na frente empatados com 4 pontos. Em segundo vem o América com 3 e por último o Operário de Varzia Grande com apenas 1 ponto. Em Curitiba, o Curitiba jogou com o Operário de Varzia Grande. Lela escorou de cabeça a falta cobrada por Carlinhos Maracanã e fez Curitiba 1 a 0. Lela também fez o segundo numa jogada que provocou protestos dos jogadores do Operário que teria impedimento. Lela, Curitiba 2 a 0, placar final. Aí um gol que deu em frente. Lela, Curitiba 2 a 0, placar final.